Quem tá firme e faz é sombra 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 Vou a pompa do não Vou a pompa do não Vou rasante e carcará Vou rasante e carcará É caboclo de lança Lança de fogo na mão É caboclo de lança Lança de fogo na mão É vulcão explodindo Na riqueza do amor É vulcão explodindo Na firmeza do amor Quem tá firme e faz é sombra 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 Vou no encalço da mata Vou no encalço da mata Vou no encalço da mata Pé com pétor é da vida 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 Levo o sol de peito, não Levo o sol de peito, não Vou na sombra, vou na sombra Quem tá firme vai na sombra Vou na sombra, vou na sombra Quem tá firme vai na sombra Anda como um pato não Cambaleia, mas não cai Anda como um pato não Cambaleia, mas não cai Vou rasante carcará Vou rasante carcará Vou rasante carcará Vou rasante carcará Na firmeza justo o amor Na firmeza justo o amor Na firmeza justo o amor É trabalho, meu véi É trabalho, minha véia É trabalho, meu véi É trabalho, minha véia É trabalho do amor É trabalho do amor Na firmeza justo o 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 amor Carcara